Por que você chora assim, desse jeito? Conta pra mim, abre o seu peito, desabar, vai agora, fala de tudo, de tua paz e feliz. E sopra assim a esperança, por que o coração tem a fé, a solução. E tudo novo se fará pra você, um novo dia, vai aíá, se você acreditar. Eu já sofri pra te ver feliz e não ver você chorar assim, desse jeito. Eu já morri, pregado na cruz, o meu nome é Jesus. Eu já sofri pra te ver feliz e não ver você chorar assim, desse jeito. Eu já morri, pregado na cruz, o meu nome é Jesus.